Diga amigão, negócio de 850 hein, puxar o material de construção aí, a miniatura, pronto, falei Você não falou que o mandioca leva só a moça, agora é que deu Só dá pra levar um minheiro, o homem que abandonou o cargueiro, pra conferir as cargas é nada É o conferente, não aguentou a pressão na rodagem, não adianta Segura o braço de BN Unidade 03 do grupão que estão aí Galera curtindo aí, só as melhores hein, ao som do DJ Fagner DJ Fagner, o braço original Ó o Ceresão do G.I.N. então aí Grupo Irmãos da Noite G.I.N. 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 Lá no Continuidade, o Quirera e Miguel Segura Quirera Conexão Norte do Paraná, Miguel Curitiba, Cascavel e Toledo Quem faz horário é ele E o Felipe, tá por aí? O homem que puxa o travesseiro do presidiar Atego Atego de braço, negócio de pão de furo, não é nada O homem do muco Muco é o procedimento Segura o do livre E o cristalóide do livre aí Vai ser no Ramonzinho, amigão Com 5 anos de idade Já é apaixonado por caminhão, hein? Tá no sangue, hein? Vai vendo É o mini flogueira, não é nada É um dos mascotes do grupo, tá aí, hein? Segura, Ramonzinho Diz que queria ir na reunião do grupo pra falar pro Giló, hein? E ele vai ir pro prazer da carreta que ele ganhou de aniversário, não é nada Será que pode? É o pequeno Ramonzinho, amigão 5 anos já tá tendo trabalho pro planeta Eu sou o que entra por aí Agente secreto do grupo, hein? Acelerando seu 1621 Mais top da Pelo Sul, amigão DJ Wagner O próprio original O DJ que representa os caminhoneiros de todo território nacional É o Cerezão do G&N, volume 1, DJ Grupo Irmãos da Noite, volume 1, hein? O antes de mais um É o Cerezão do G&N, volume 1, Miguel E o Sul Guieta O homem que puxa o suco do pica-pau O procedimento, hein? Segura o suco do G&N E o Charada, tá por aí? Unidade 08, hein? O homem que abandonou o barracão de zinco no toco Pra cortar tapetão, amigão Bom desodorante da Mercedes 2544, hein? Negócio de bitrão que liga agora, hein? Vai vendo Será que tá sentindo diferença? Segura o Charada O homem que agora tá no vitrão que liga, então Será que a coisa cresceu? Fique tranquilo E o 09 Nosso amigo Abílio O homem do 1621, amarelo Do G&N, volume 1, Miguel Grupo Irmãos da Noite, então, aí E o Pão de Forma, tá por aí? Unidade 011, hein? Um abraço, Osmarzinho, amigão O homem que toma dois e bite pra assistir o Carga Pesada Será que gosta? É nada O Osmarzinho, um homem que fala assim Toma dois e vem comigo E a Unidade 12, aí Nosso amigo Abelzinho Apavorou na rodagem, amigão Com seu caçambão 24, 29, aí Atego, negócio de pão de forma, hein? Suco do pica-pau procedimento, hein? Vai vendo O que liga ali É a PR-092, Miguel A famosa Rodovia dos Minérides E a Unidade 013 Nosso amigo Salame É o homem da Kombi Adiz Segura, Salame O homem da Kombi Adiz Mascarado, amigão Negócio de costelixo, aí 24, 150, o quarto eixo, aí Rapadura fatiada procedimento, hein, Salame Roda nas noites, aí A BR-153, Tocantins Belém é o que liga, amigão O homem que só roda usando a touca do Bob Margo Vai vendo E o limita, por aí Unidade 14, hein? O homem que sofreu um QRM e nasceu de novo, amigão Agora alimenta o povo ali, só no posto do leite, hein? O seu foscão envenenado Segundo liminha É o CDzão do G.I.N. Grupo Irmãos da Noite Itapéu Sul Paraná, Sinti Miguel Por aqui de J.I.Vagner, o próprio original Personalizando aos C.I.N. É o Super C.I.N., isso aí Grupo Irmãos da Noite, amigão E a Unidade 15 Nosso amigo Varana, hein? O homem do cargo 24-22 Diz que é o mais forte da galáxia, hein? Só no suco do pica-pó, em Varana É o Varana, amigão Falou que fez jantar luz de vela Agora que deu Só porque a Capel curta a eletricidade Ele vai vendo Paga a energia, óbvio Olha a transa alicate, viu? E o 16 É o nosso amigo Moio O homem da logística, amigão Quem pisa fundo nas unidades é ele, hein? Pra conseguir ali O travesseiro do presidial E voltar, vai vendo O homem do Ateco 24-29 Negócio de pão de forma Segura do moio O homem que não pode ver Um trancopo lento que cai no meio Será que gosta? Conversa, rapaz Um abraço Um abraço Minha lindade 17 E nosso amigo Pico Segura o Wilson O homem que domina aí O 26-40, amigão Movimentando Vai sendo ali no saldo Mato Grosso Ui Mano, é perigoso Só no bardeio da soja por ali, amigão Segundo do Pico T.J. Wagner, o próprio original E o Playmobil Bonitá 18 Bonitá 18, hein? O homem do barracão de cigano, amigão E julietado, hein? Será que gosta? É, gosta de Bob Esponja ali Goiás é o que liga, amigão Quem faz a linha do Goiás é ele Fique tranquilo Segura o Playmobil Bonitá 18 Mais um CDzão pra galera acelerar aí Postindo as vozes do próprio original, amigão G.I.N. é um agrupamento então Grupo Irmãos da Noite Equipe Mocego Quem bota é nós, viu? T.J. Wagner, o próprio original O T.J. que representa os caminhoneiros de todo o território nacional Ah, e mais um exclusivo, amigão Fazendo para o CDzão aí Do G.I.N. Grupo Irmãos da Noite, hein? E o caronjo Bonitá 19, hein? É o tubarão da caçamba da Webcal Só serena as noites da BR-153, hein? Negócio de Scania 420 Ali é qualificada, é o que liga, amigão Segundo do caronjo O homem que escreveu ali na traseira do cargueiro, hein? Até a lua fuma Mais um CDzão dedicado aos fãs aí Feito por encomenda Galera do G.I.N. Grupo Irmãos da Noite E o G.I.N. E o G.I.N. Está por aí Unidade 20, hein? O homem que pesa 20 quilos Móiado é nada Quem é pesado é ele, viu? É o homem que pilota a cabine do pedaço Você não falou isso, não, amigão O homem do Ford Cargo mestruado, hein? O homem do Ford Cargo vermelho O procedimento, então Quem carrega o alimento do Cofim O litoral é ilmão Negócio de madeira cerrada Vai ser no procedimento, hein? Segura, Gelson E os patrocinadores oficiais do grupo aí Vai ser no Diego Langes O toque do suquito, amigão Jardim Itaú Materiais para construção E mano-acessórios E ar-condicionado Cervezão do G.I. Volume 1, então Grupo Irmãos da Noite T.J. Wagner O próprio original Guantins, vem mais um então, amigão O CDzão do G.I.N. Volume 1, então Amigão Grupo Irmãos da Noite D.J. E o 21 Segura, negão O homem que acorda cedo Para tirar o suco do pica-pau Vai vendo Negócio de toro Procedimento, amigão Cargueiro enjulietado O que traz de peso Vem de pressão também, hein? Quem bota pressão Negão, amigão Mais um CDzão Para a galera curtir D.J. Wagner O próprio original E a Unidade 22 Segura, Vitão O tubarão que sonha sem golpai, hein? Só fé de FH, amigão É só ter fé, Vitão E o pistão Tá por aí Unidade 23, hein? O homem que apavora na PR-092 Negócio de Ford Cargo, hein? Quem é qualificado é ele, migão Segura, pistão Só ali no puxo Ali do Travesseiro do presidiário, hein? Quem puxa cimenta ele Fique tranquilo E o Paita Já diz tudo, hein, migão Unidade 25 aí É o Paita Puxador aí Do suco do pica-pau Apavorando aí no trovão azul Negócio de Mercedes-Benz O homem do 12, 14 Eita, Pé do Sul É assim, hein? Quitandinha PR-116 É o que liga, hein? Cê veio da onde? Lá da Quitandinha Agora que deu Será que lá pega de zap? E o Tataia Unidade 26, migão É o ovo do suco do pica-pau, migão Quem tem pressão é ele, viu? Tataia É o Tataia e seu 16, 18 Joga, joga Uma na terra do rato gordo, hein? Paranaguá, migão E a outra ali é Nascida e Maravilha, hein? Curitiba no mesmo dia, migão Será que tem pressão? Deixa com Tataia CDzão do G&N, volume 1 Grupo Irmãos da Noite, então, DJ AJ Wagner O próprio O original O DJ Que representa Os caminhoneiros De todo o território nacional É o CDzão dedicado aí A galera de Itapê, do Sul, Paraná, então Com antes de mais um, DJ O Gil O Gil O Gil O Gil Mais uma das antigas chipada pra galera curtir E a unidade 27 Segunda tomate O homem que largou do chapéu virado em migão Passou mil 113 Diz que é o 113 mais top da galáxia Vai ver Com suspensão Será que é o 113 mais top da galáxia? Será que cê a joelha? Vai vendo Segunda tomate Galera que puxa o suco do pica-pau migão Quer riar Tomate 1028 Segura velho Poxa um velho que o velho sabe Tchau 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 E a unidade 35 está por aí, segura o malão O homem que teve um QRM no SP, amigão E pegou trauma de viajar, é nada, nunca mais que ele viaja Toda vez que ele é no caminhão, ele fala, vai vir de novo Quem está basqueteando o negócio do VUG aí, amigão, vai vendo Solta aí na cidade, hein Negócio de VUG, agora é que deu, viu Será que acha no Google? É na hora que vai ter que instalar o Windows 98 O homem do VUG Será que a HR é melhorada? É, o Super CD's ONGN então, amigão Galera que curte o som do DJ Wagner aí Cortou destino de Belo Brasil então Mais um CDzão feito às madrugadas então aí E o Neto por aí, unidade 36, segura o Neto É o Neto Zen O menino que ama caminhão, amigão Comprou um kit aí Mais um pouco do grupão, hein Desde pequeno aí O sonho dele é ser caminhoneiro, hein Igual o pai, amigão Garoto de 14 anos Quem domina o FH é ele, viu Negócio de bitrem Será que corre o óleo diz nas veias? Fique tranquilo Aí quem vai qualificar no tapetão aí, amigão Segura do Neto Neto Zen É o Super CDzão do G&N, amigão Grupo Irmãos da Noite DJ E o Rafa, tá por aí? Segura Rafa Unidade 37, hein É o Rafael, amigão É o Homem da Jardim Itaú aí Materiais para construção O Homem que sonha em voltar pra rodagem Vai vendo Mas a Cristal já falou, amigão Se voltar, separa É nada que se voltar entrar Agora que deu A mulher não deixa o Rafa em pão das maras Não adianta O Homem da Jardim Itaú O Homem da Jardim Itaú Aí a versãozinha do MenteWork, amigão Fazendo parte do CDzão do G&N, então é MenteWork Remixed E a unidade 40 Nosso amigo Touca, então aí O Homem do Scania 420 Galera do Glaneleiro, hein Negócio de grão, procedimento, então Conexão 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 Norte pra capital do Rato Gordo E os patrocinadores oficiais do grupo Diego Langes O Tog do Sul O Tog do Sul Jardim Itaú Materiais pra construção, hein Manos, acessórios E ar-condicionado E o 41 Segundo do Garça O Homem da Epical, hein O Homem que pisa dentro das unidades Tá aí, migão Pra não atrasar a mercadoria, hein Vai vendo Será que tem pressão? Segura do Garça Galera da Epical Super Sedeção pra galera que o cinto aí Na quinta região Estado Paraná E o 42 Segura Crayton É o nosso amigo Crayton, migão Fã de caminhão Ele juntamente, sua irmã ali, a Juliana, hein Segura, Ju Galera que qualifica aí as fotos do grupão, então, migão Se Deus quiser aí Mais um grande motora no futuro, hein É o Crayton O fluqueiro da galera, então Antes de mais um DJ Aí que foi o Sedeção, então, migão Super produção do G&N, então Grupo Irmãos da Noite, hein Galera com certeza aí Curtindo o som do DJ Wagner Por todo esse lido em Belo Brasil, então É a unidade 43 É o nosso amigo Adi, hein O homem que qualifica o som dos cargueiros, aí, migão O homem que dá o talento aí na sonorização da rapaziada, então, aí Segura, Adi Adi, alto som E a unidade 44 aí Vai sendo o DJ Diego Pilicage Agora que deu É o DJ que entrou no grupo, então, hein, migão Pra mod Aprender a linguagem da rodagem, hein Segura o DJ Pilicage Será que tá querendo falar a gira dos caminhoneiros? Vai ter que beber pouca piula, viu DJ Pilicage A primeira frase pra ele aprender tem que ser essa aí, hein O original não se desoriginaliza CDzão do G.I.N. Volume 1, DJ Aí um abraço a todas as unidades, migão Do A.U.Z. vai vendo E a próxima faixa aí Uma super homenagem de cada galera do segundo Segura o CDzão do G.I.N. Volume 1 Galera de Itapé do Sul, Paraná Trinta região Estado do Paraná, então, hein Em nome do Giló Toda a galera O CDzão, então, hein, migão Precisou construir? Vai ali na Jardins Itaú, migão Materiais pra concessão E Diego Lança aí Onde você encontra muita variedade e bebidas, migão Vai vendo Segura, Diego Lança Também entrega domicílio, DJ Bateu aquela vontade de comer É só ligar ali no Diego Lança Diego Lança Então aí, juntamente o Sulquita Sua esposa aí Estarão prontos pra te servir, migão Segura, ó, Gerarão O Giló 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto